A propriedade da dona Clarice, do seu Idacir, está famosa aqui no noroeste do estado. Eles moram na linha Formosa, distrito do município de Doradina. O casal de aposentados sempre viveu na zona rural. Hoje, eles cultivam milho, hortaliças e, recentemente, apostaram no plantio de pitaia. Mas o que deixou eles conhecidos na região foi esse gerador eólico instalado na propriedade. Foi um projeto da escola, da professora Juliana, com os alunos dela. Então, ela procurou a gente e falou que tinha um projeto novo, já chegando agora, que as crianças estavam fazendo, que era a instalação de uma energia eólica. Nós não tínhamos visto só pela televisão, não conhecia ainda. Aí, depois, a gente pegou e falou assim, tudo bem, aceitamos o que ela fez. Aí, fez o projeto, mas a gente nem esperava que ia ser uma coisa tão boa como foi, né? Porque é uma coisa que está ajudando muito nós. O gerador foi instalado bem próximo da lavoura e tem capacidade para alimentar 30 lâmpadas. Mas, por enquanto, apenas 4 estão funcionando. Duas em refletores e outras duas que foram colocadas na plantação de pitaia, para alimentar lâmpadas como essa aqui, que fica acesa durante a noite toda e atrai esses besouros que comem as frutas. Como a gente viu, ela na bacia de água, põe a lâmpada e os insetos, eles atraem, a lâmpada atrai os insetos e cai na bacia de água. E ali vai ficando por ali, entertido e a flor da pitaia fica lá tranquila, né? Além de gerar economia na conta de luz, os produtores não tiveram custo nem para instalar o gerador. Isso porque eles foram escolhidos para testar o equipamento, que faz parte de um projeto de ciências da Escola da Comunidade Rural. Tudo começou quando os alunos do quinto ano estudaram fontes de energia renováveis. Eles aprenderam que o vento pode gerar eletricidade e decidiram testar na prática. O motivo estava na ponta da língua. Então, que ela é uma fonte limpa e renovável, que nós temos de graça na natureza. E que a utilização dela pode ajudar o meio ambiente. A ideia desse projeto surgiu durante uma aula sobre as fontes renováveis de energia. E foi onde os alunos viram a importância da utilização dessas fontes para ajudar na conservação do meio ambiente. E então eles decidiram fazer um projeto sobre energia eólica, mas que fosse além da teoria. O primeiro passo foi criar esse protótipo feito com materiais reciclados. É um gerador pequeno, mas o suficiente para carregar o celular, por exemplo. Um técnico em eletrônica acompanhou todo o trabalho. São materiais todos de fácil acesso. Qualquer pessoa consegue montar, tendo um pouco de instrução de um manual ou de uma coisa que já consiga seguir, ela vai conseguir montar facilmente. Não precisa de muito conhecimento em eletrônica? Não, não precisa de conhecimento. Tem que tomar certos cuidados, como está lidando com energia, mas não é uma corrente perigosa e nem nada que vai causar um dano a alguém ou chegar a pegar fogo ou nada parecido. As crianças fizeram os geradores em casa com a ajuda dos pais. O passo a passo virou um manual de instruções, só que eles queriam mais. Por isso, o projeto evoluiu para a instalação do primeiro gerador eólico do município, que foi colocado na propriedade do seu Idacir e da dona Clarice, como vimos no início dessa reportagem. Os agricultores agora recebem visitas curiosas para saber como funciona esse gerador eólico, para, quem sabe, também investir nessa tecnologia. Ah, eu acho que isso aí, na verdade, é uma coisa boa. Eu acho que até já teve mais gente que veio visitar aqui e pensou em fazer também. É uma energia limpa? É, não tem custo, o vento está aí para todo mundo, né? Sem custo nenhum, então basta ter a boa vontade de fazer, né? O vento, ele é um recurso que temos muito nesse mundo, então nós podemos usar ele para tirar energia. E você está feliz com isso? Estou, muito. Porque é um conteúdo que estava no nosso livro e nós conseguimos trazer a realidade.